É, vamos cascar um fio Pra ver se Vamos ver pra enxergar daí Aqui nas luvas de emenda Diz que dá pra ver, né? Dá Essas luvas aqui é pra emendar os cabos E vamos nós Vamos ver se vai dar certo Aí, beleza Cortar o tanto certo Não tem ali decapador Mas vamos decapar com isso aqui Mesmo Cortar um pedaço Por muito Ok Bem colocado, né? Beleza Vamos pegar o banco Jesus, cês Oxe, aí Oxe, aí É pessoal, o 16 aqui Nem triscou na Na coisa aqui Vamos colocar o 10 Já vai dar a pressão Que eu preciso Vamos lá Vamos lá Olha lá, olha lá. Xô, xô. Vamos pegar esse. Escapelado assim, quando a gente tava passando na tubulação, ele foi escapelado pra colocar no guia lá um atraidoto na sonda, né? Olha lá. Beleza. Beleza. Vou dar uma pressão que ele vai. Ó, não pode fazer força, que não sai. Agora aqui passar uma fita de alta função, depois uma fita comum por cima. Ok? Dez. É, pra vocês verem, foi o dez milímetro que apertou. O dezesseis nem sigo. Porque esse alicate aqui é... É de uma fabricação, mas sei lá. Isso aqui é porta de janela. Mas tá bom. Vou me agilizar aqui no ar. Um pedaço de fita. Vou pegar uma. Vamos cortar um pedaço com alicate. Um pedaço desse tá ótimo. Sempre... Esticando a fita, ó. Olha lá Eu não vou preparar tudo, não Senão o vídeo fica muito longo Que é que é meio demorado, né? Olha lá, bem esticada Deixa eu arrancar essa Olha aqui, ó Dá essa puxada aqui Pra dar um toque final E agora, no mesmo sentido Uma fita comum Mas 3M Dá pra você ver aqui na embalagem Fita 3+, Aí Beleza O sol vai esquentar O sol vai esquentar E aí E aí E aí Então, vamos lá. Aqui está meio ruim para mexer, porque é baixado. Olha a altura da caixinha aqui. Um palmo do chão. Muito... Aqui é o filter, que ele vem com o cabo nu. Eu passei essa... Fita de outra cor aqui para segurar, para não esfarinhar muito. Senão... Vai dar um trabalhão. Tornar, medir um pedacinho. Cortar aqui. Aqui vai ser meio ruim para entrar. Aqui ele foi... Bom... Ficou um piapim para fora aqui... Por causa que... Por causa que... Não... Pior! E aí Acho que o mais liberado foi muito... É ok Agora colocamos as duas mãos E dá um jeito Ok Bonitinho Esse daqui já entra certinho Porque ele... Não vai dar pra ver Porque minha mão tá na frente Oh bichinho Tá ruim de encabear Não vai dar pra ver O lugar aqui tá meio ruimzinho pra trabalhar Mas... Ok... 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 Devagar nós chega lá demora um pouco mais vai A gente tá sem unha aqui ó Tem que usar o estilete pra poder... Achar a ponta dessa... Dessa pirunga aqui... Isso aí... Essa fita aqui ó... Duas voltas... Duas voltas... E voltando... É o suficiente pra isolar... Qualquer poder de... De... De voltagem... Certo? Ó... 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 Ok... Vocês tão vendo aí... Quer dizer... Só minha mão dando ar... Esbrudar... Beleza... Agora nós vamos lá... E voltando pra trás ó... Sempre dando uma pressão na fita... Pra ela ficar... Debemos! A companies from us to... Aliás... Eng backdrop, queora... Queora... Estar... Eain... Aaaah... É... Esました... Cheatra... ... Deixa eu mesmo Gas Cadê a louva? Ah, louva, sumiu. Ah, sim. Certo, cunho. Certo, cunho. Certo. 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 Tchau, tchau. Esse cabo aqui é melhor do que o... A CIDADE NO BRASIL Esse tempo vai virar chuva. É, parece que vai chover, né? O tempo de manhã cedo aqui é frio. Aqui estou na região de... Noroeste de São Paulo, região de Araçatuba. Olha lá de uns... Uns 90 quilômetros de Araçatuba por aí. Interior Paulista. Beleza? Agora é a fita normal. Sempre dando uma... Uma puxadinha nessa fita aqui, ó. Essa aqui tem um grudo danado. Se ela ficar aqui aquecer um pouco no sol, para arrancar... Os deus me acuda. Insolei muito o conector de... Que essa fita alta tem ação. 75... De... Cabo. Ou 75 não, desculpa. De 10... Essas tomadas aqui vai partir... Para outro lugar, né? Deixa eu dar uma arrumada aqui na... Aí. A gente isolou muito é... Cabo. De poço artesiano. Aquela emenda fica lá embaixo, perto da bomba. Isola com ela. Só que aí a gente pegava um... Um tubinho... Expressurei de... 16... Tubo de PVC mais ou menos de... 16 milímetros. Já deixava ele encaixado na... No cabo. A gente põe a aveia e ele põe a aveia um pouco de... De piche. Porque naquela época lá não... Não existia nem... Nem silicone. Isso há... Vamos supor aí, 40 anos atrás. Tá meio devagar. Tá meio devagar. Aí. Mas não dá jeito. Eu acho que essa luga aqui devia ser um pouco maior. Muito pequena. Tô errado? Me corrija. Põe. Cês deixam um like aí no vídeo. Agora vamos colocar... É o último cabo. Ficou um siapinho pra fora aqui. Sei lá. Essa luga tá muito ruim. Eu ia passar o escariador nela, aquele... Aquele quando o cara... Naquele estubo de cobre. Pra abrir. Pra pôr as porquinhas. Principalmente quando tá fazendo... Tubulação de gás. Olha lá, ó. Abriu a boca. Agora nós vamos dar uma... Passagem de fita. Novamente. Novamente não. O negócio é tirar aqui, ó. Aqui que é o problema. Saiu. Que é uma residência não muito grande. Depois vai tampar essas caixas aqui, ó. Só que eu tenho que... Furar aqui quebrou. Que é só aquela traga. Que você gira e puxa. Acho que... Entrou um pouco de cimento aí por trás. E ela deu essa... Quebrou. Então vou me... Me arranjar com... Outro tipo de parafuso. Eu não sei se ficou... Bão... Ou ruim. Algum erro aqui alguém me corrige. A respeito de ficar algum fiapinho de fora... É que essa luva aqui, ela não tem aquela... Uma expressurinha, né? Que... Eu ia fazer que eu tenha um escariador aí pra... Pra mod... Escariador não. Pra abrir os tubos de cobre. Quando a gente vai... Colocar em... É o mesmo com encaramento de gás também, né? Então tem que usar essas... Aquelas ferramentinhas. Pra abrir e colocar as portas. Pra conectar. Pra apertar nos registros. Onde vai ficar lá perto do fogão. Os registros de fogão. Tem que usar tudo isso. Então... Tá aqui. Terra, neutro, um fase, dois fase. Ok? Se gostou... Dá esse joia aí, ó. Pá. Legal? Ok.